O Luverdense saiu na frente com este gol de Lino, 1 a 0 em cima do Cruzeiro. Tiago ampliou ainda no primeiro tempo para o time de Lucas, o Rio Verde 2 a 0. E o próprio Tiago fez o terceiro fechando o placar no primeiro tempo, 3 a 0 no Luverdense em cima do Cruzeiro. Quando a Raposa acordou já era tarde, Rafael fez 4 a 0 no segundo tempo. E Alain fechou a goleada do time de Lucas, placar final no Luverdense 5, Cruzeiro 0.